Eu quero dizer o meu Deus, o que eu digo, é que a primeira vez que os povos atuais que eu digo que eles tem que ser igualdade agora para o mundo, que eu digo que eles são eles, eu digo que eles são eles, eu digo que eles são eles, eles são eles, eles são Então Eleusora, talvez o maior voteira, O seu nome é Pusquim, O nome é Pusquim, O que ela é quegrada É o nome é Pusquim, Que não há o nome é Pusquim. O nome é Pusquim, ê o nome é Pusquim, CŁt-me, E os primeiros STA de Música, O que é o nome é Pusquim. Só que o ensinou que você tem, Que isso é o nome é Pusquim, O que é isso? 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 O que é isso?